As pessoas sempre buscaram formas de homenagear quem é especial. De se sentirem mais próximas. De demonstrarem esse amor. Vamos juntos fazer o bem. Participe da Praça das Famílias e ajude a construir a Catedral Cristo Rei. A sua família para sempre na Catedral de todos nós. Ligue ou acesse o nosso site. Amado irmão, amada irmã, saúde, paz, alegria da fé, fecunde nossa comunhão. Congregados aqui na comunidade orante nesta hora por graça de Deus ao redor da amada Mãe Maria. Sua presença amorosa de mãe nos consola. E é garantia de intercessão a Deus por nós todos. Nas necessidades de nossas famílias, da igreja e de nossa sociedade. Discípula exemplar, Maria nos inspira e nos convida agora a escuta desta palavra santa de nosso Deus. Interpelação que nos aponta o caminho e nos move na busca sincera da conversão de nosso coração. Vivamos este momento renovando o desejo de sermos tocados por esta palavra santa que nos sustenta no caminho e nos dá sabedoria. Abra o seu coração e juntos escutemos com amor e sinceridade a palavra santa de nosso Deus. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, em vosso caminho anunciai o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça deveis dar. Não leveis ouro, nem prata, nem dinheiro nos vossos cintos, nem sacola para o caminho, nem duas túnicas, nem sandálias, nem bastão, porque o operário tem direito ao seu sustento. Em qualquer cidade ou povoado onde entrar, desinformai-vos para saber quem ali seja digno. Hospedai-vos com ele até vossa partida. Se alguém não vos receber, nem escutar vossa palavra, sair daquela cidade ou daquela casa e sacudir a poeira dos vossos pés. Em verdade vos digo, as cidades de Sodoma e Gomorra serão tratadas com menos dureza do que aquela cidade no dia do juízo. Amado irmão, amada irmã, continuamos a escutar as interpelações bonitas e pertinentes do Evangelho de Mateus, no capítulo 10, o discurso missionário. Quando o Senhor chama os discípulos e os coloca na mesma condição dele, participantes da sua missão. Essa é uma consciência que precisamos elaborar em nós permanentemente. Não basta-nos a consciência do nosso trabalho, das nossas responsabilidades diárias, familiares, profissionais, eclesiais. É fundamental crescer na consciência de que Deus chama a mim, a você, a cada um de nós a participar da sua missão. Por isso mesmo o discípulo e a discípula de Jesus não podem admitir um comportamento qualquer. O comportamento do discípulo, custando o que custar, há de ser construído, corrigido e recomposto diariamente de modo exemplar. Ao enviar as casas e as cidades, cada discípulo e discípula, o Senhor quer marcar com o anúncio da paz mais do que com palavras, com a conduta. Esta é uma inquietação que deve atingir a consciência do discípulo, iluminando-a com a certeza da tribulação e da angústia para aqueles que praticam o mal. Uma tribulação que não apenas é uma condenação eterna, mas causa a desordem que impede o andamento justo de uma sociedade e uma convivência impulsionada pela caridade fraterna. Por isso os iníquos serão condenados. Por isso é que nós temos que cuidar, cada um de nós, da nossa própria conduta. Uma condenação que se vindecia na ignorância quando se depositam aqui todas as razões da própria esperança. Por isso o Mestre ensina aos discípulos o ponto de equilíbrio para um discernimento justo na orientação do próprio comportamento. Em qualquer cidade ou povoado onde entrades, informai-vos para saber quem ali seja digno, hospedai-vos com ele até a vossa partida. Ao entrades na casa, saudai-a. Se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Se ela não for, volte para vós a vossa paz. Se alguém não vos receber nem escutar a vossa palavra, sair daquela casa ou daquela cidade e sacudir a poeira dos vossos pés. Este amado e amada de Deus é um enorme desafio para todos nós. O anúncio não se faz apenas por palavras, na força de uma compreensão, no domínio de uma ciência ou de técnicas. O anúncio do reino para fazer a diferença, abrir um caminho novo no coração do mundo e ajudar o mundo a abrir-se ao amor de Deus. Este anúncio do reino se faz pelo testemunho. A graça de Deus nos fecunde e nós possamos dar testemunho do seu reino por um jeito de ser e de viver que leve a paz e abra os corações à busca da paz. Amado e amada de Deus, iluminados pela palavra de Deus que amorosamente nos conduz, luz para nosso caminho e lâmpada para nossos pés. Confiantes da intercessão da amada mãe Maria, renovemos nossas preces e súplicas, recordando-nos dos pobres e dos enfermos, dos sofredores, de nossos familiares e de todos no exercício de suas responsabilidades. Oremos por aqueles que nos pedem orações, por aqueles que sabemos precisam de nossas orações e por aqueles pelos quais temos obrigação de orar. Senhora da piedade, mãe virgem do Cristo Deus, lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado, com igual confiança, vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz Padroeira, de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar. Feliz Padroeira, de um povo a lutar, não só lá na serra, tu és esplendor, de toda esta terra, também és fulgor. Com alegria da Irmida, da Padroeira do Estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade, nos acompanha e nos abençoa do alto da serra, magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso. Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre sua família, sustente sua vida, fecunde o caminho missionário de nossa igreja, nos encha de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém. 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 Amém.